Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a ração equilíbrio raças específicas Golden Retrever Adulto. Equilíbrio Golden Retrever Adulto é um alimento indicado para Golden Adulto a partir dos 15 meses de vida. Possui em sua receita uma suplementação com chondroitina, glicosamina e ácidos graxo ômega 3DHA que atuam na saúde articular do seu cão. É formulado para melhor absorção dos nutrientes, auxiliando na saúde intestinal e na redução do volume e o dor das fezes. Possui partículas com tamanho e formato ideal para Golden Retrever. Promove o envelhecimento saudável auxiliando na redução dos efeitos da idade com antioxidantes naturais, selênio e vitamina C, e E, e pode ser encontrado em embalagens de 12 quilos.